A CIDADE NO BRASIL Ora então malta, vamos lá aqui para mais um vídeo. Ora onde é que a gente está hoje, aqui com o nosso amigo Tiago Perdigão. Não há pirotes. Ah não podes? Podes mandar pirotes, podes. Não posso nada. Pode, pirete. Estamos aqui na C2 Racing e hoje vamos fazer um unboxing diferente. Temos aqui o verdadeiro e único Godzilla. Godzilla. Este é que é o verdadeiro, não é? É sim, senhor. Eu sou dos gajos que ajuda a falar mal porque eu digo que os 35 são Godzillas, mas não. O verdadeiro é o 32. Este é o único que tem realmente taças e campeonatos. O resto é na Playstation. Ou melhor, este ganhou o nome de Godzilla e os outros vêm a pura creche. A gente chama Godzilla aos outros e eu mais que o 35 chamo-lhe sempre Godzilla. Godzilla, mas este, o velhinho e conhecido RB26, já convertido a single turbo. E a álcool. E a álcool. Como estamos numa época do Covid, eu decidi tirar a 98 e meter álcool. Ou seja, este carro está completamente desinfetado. Está, está, está. Também já temos, se lhe afetar os pulmões, também já temos aqui a bomba de asma. Tem, tem, para respirar muito. Para respirar muito. Já temos aqui a bomba recomendada pela Direção-Geral de Saúde. Temos aqui o verdadeiro e único Godzilla. Volante à direita, não é? Original. Original. Não há cá truques. Não há cá truques, nem conversões manhosas. Não há osinhos da Minds, para quem percebe. Isto é uma peça rara, única, que a gente vamos ter que filmar, não é? Ah, pois vamos. Ah, pois vamos. Eu, por acaso, já andei... E será que isto dá 320? É, não há, gente. Eu já andei neste carro, já dei umas voltinhas, mas ainda não o filmámos para o canal. Porquê? Porque o homem quer isto ao poã. Quando for, é sério. Tem que ser. Daqueles que saem a escrever às 4. Às 4, primeira, segunda e terceira e quarta. Então, agora, para dar continuidade ao vídeo, o que é que a gente veio fazer aqui? O homem anda em afinações, confirmas? Confirmo, sim, senhora. Está no sítio. Está no sítio certo. Agora vocês já vão dizer, ah, e tal, mas como é que isto se afina se puxar as 4? Mas isto está de maneira para puxar só atrás. E para quem conhece, isto tem um sistema Ateza, que é controlado, ou seja, o carro puxa sempre atrás e depois manda para as rodas da frente quando patina. E dá para desativar isto, não é? Neste modelo, eletronicamente dá. Depois o 33 e o 34 já não dá. Tens de tirar o veio da frente porque tem sempre uma porcentagem no diferencial central. Mas neste desligas o fusível do Ateza e isto fica só puxar atrás. Só puxar atrás, que é o caso. Que é o caso. Ele está aqui nos rolozinhos a levar uns túneis e puxa só atrás. E o que é que a gente veio aqui fazer hoje e agora sim para dar continuidade ao vídeo? O homem disse-me, Paulo Ior, estávamos aqui a dar a afinação, porque a gente já anda a combinar para filmar isto. Estávamos aqui a dar a afinação e isto errou para aí qualquer coisa. Não foi? Pá, estas bobinazinhas já estão bem velhas. Podes ver aqui esta. Já. Não sei se não sei se filmou ali aquela. Sim, estalou o bobino. Pá, começou a mexerar um bocadinho a queimada. Isto tem 6 cilindros, anda bem, não é? Mas com 5 fica assim um bocado exquisito. Ficou coxo. Está com alguma coisa não está bem. Era esta porcaria desta bobina queimou. E pronto, falámos aí com os nossos amigos da Max Winning Rods. Eu entrei em contato com os gays da Max Winning Rods, porque como vocês sabem, sempre que eu faço vídeos de produtos e tenho vendas, depois tenho plafão para mandar vir produtos para mim, para vender se eu quiser vender, para oferecer, se eu quiser oferecer. Foi o caso. Eu mandei vir aqui umas bobinazes, porque eu estou mesmo desejoso de filmar este RB26. Então, mandem vir aqui estas bobinazes, duas, quatro, seis. Seis canecos. São bobinazes da Max Winning Rods. Olha, ajuda aí a fazer o unboxing. Tens a quantidade esta. E o homem, não vamos deixar cair. E o homem, vamos fazer aqui o unboxing e vamos fazer a instalação. São iguais? Dá? Pelo menos são mais bonitas. Esta está direitinha, aquela está reabentada. Pelo menos derretida, derretida não está. Tem bom aspecto. Pronto, agora o homem vai fazer a instalação das bobinazes e desta vez vamos conseguir filmar. Filmar a máquina. Filmar a máquina. Dá uma desculpas. A instalar umas bobinazes. Depois, quando o homem afinar isto e estiver ao pão e chegarem outras peças que estão para chegar, que isto das empresas com o Covid está tudo a trabalhar a meio gás, a gente vai filmar isto. O Alfa, o Alfa, o Alfa está difícil de chegar, andar ou por essa porcaria nos hospitais. Não há Alfa ou por as caixas. E nem sequer gasolina não tem. Agora, vamos começar pelos bobinazes e depois a gente logo vê quando é que filma o carro. Vamos lá montar isto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem malta, aí está feito, montar as bobinhas, deem passos rápidos, é tirar umas e pôr outras, não é? O primeiro é tirar a tampa para o lado, desligar ali o módulo da ignição, desligar as fichas, cada uma tem quatro parafusinhos e tirar umas e peter outras. A gente não fez assim um vídeo muito explicativo, acabei de dizer bobinos, eu que sou um tosco consigo me dar as bobinos, portanto deduzo que seja uma coisa simples. Estão aprovadas, pelo menos, já trabalha bem? Estão, pelo menos para já está certinho, direitinho e agora é boost. Já ouviram aqui o menino a trabalhar, ainda com uma eletrónica basemap, uma coisa muito simples só para trabalhar. Mas pronto, já estão os seis, não é? Já estão os seis a trabalhar. Ele trabalhava bem na mesma, que isto com cinco também é canhão, mas também puxo. Continua a ser bom. Continua a ser bom, continua a ser bom, continua a ser para ter mais um com o normal. Bem, malta, na descrição eu vou deixar o link das bobinos, caso vocês tenham aí um RB26 perdido que preciso de bobinos. Já sabem... 5 ou 25 também dá. Ou 25 também dá? Pronto, olhas, não sabia. Tudo o que RBs dá. Tudo o que RBs dá. Vou deixar o link na descrição das bobinos, já viram que funciona. São material mais barato do que... Isto é material para que preço na marca? Original, não sei se ainda vendem, mas se houver em stock na Austrália, talvez 170 centímetros cada uma vezes 6. Cada uma. Portanto, deem uma olhada no preço da descrição e vão ver que é muito, 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 muito menos. E são top, são top. E está a funcionar, realmente se funcionar está. A bobinos também tem mais fisca do que as originais da Nissan, por isso é sempre bom. Sim, eles dizem na folha que garantiam o quê? 6 cv, não é? Mais entre 10, 10, 12. Isso é o que dizia na folha. E saber vamos depois quantos cv é que faz. Porque isto não tem cv a se tomar peças, não é? Não, era fácil. É o filtro 5, escape 10, coletor 5, não é? É tipo Playstation. É tipo Playstation, não é assim? Então se o gajo vai para a estrada e não dá uma pizza. Exato. Na descrição vou deixar ainda as redes sociais aqui do C2 Racing, vocês já sabem. Há muitos anos intitulado o Number One. Number One. O Number One. Ah, e a dica do Number One não era do carro, era do preparador. Não, para quem ainda não percebeu o passado 10 anos. A dica era essa, não era do carro. O preparador é o Number One. O Number One. Diz ele, diz ele. A gente vamos estar à esfera. Os malucos ninguém contaria. Exatamente. Ninguém diz nada, mas não se pode dizer que não. Vamos estar à esfera para depois filmar esta máquina e umas que estão para ali. Mas não se pode. Ele não deixa, ele não deixa. Umas que estão ali atrás. Tu podes fazer um teaser ou só assim levantar o véu. Com a asa dela? Toma lá. Não, não, não. Desligas este vídeo e depois vás. Ah foda. Deixo no fim. Está bem. Então pronto. Fica combinado. Estas máscaras e estou farto de máscaras. Mas tem que ser. Dois em dois dias faço testes com o vídeo. Tem que ser. Então vá. Deixem passar aqui o fim e vamos só levantar assim uma saída. Nova classe. Vem uma nova classe. É? Já vamos ver isso. Até já. Este é Pós Meninos Curiosos. Este é o número 1. Pós Curiosos é assim que a gente faz. nächstease! Vejam os momentos maranya delicadas! Aluc! So! No número 1 malução! No há ninguém! No há ninguém! Aluc! So! No número 1 malução! No há ninguém! No há ninguém!